Se você tá querendo montar a tua máquina de vendas, eu preparei esse vídeo pra te mostrar como é que você faz isso, só que na metade do tempo. Novo por aqui, cara, se inscreve agora, marca pra ser notificado, vídeo novo toda semana. O nosso propósito de existir como empresa é te ajudar a ir pro próximo nível. A gente quer ajudar o Brasil a criar as suas unicórnios e acelerar a venda de maneira significativa. Cara, não tem como você ter uma empresa que cresce, que bate meta, que vende muito, sem ter uma máquina de vendas. Tiago, que tal de máquina de vendas é esse que você fala toda hora e eu não entendo? Cara, a máquina de vendas é uma metodologia que busca sistematizar os teus processos pra chegar na frente de clientes, atender clientes, converter clientes e expandir clientes. A máquina de vendas nada mais é do que uma engrenagem que trabalha pra garantir que a tua empresa entregue resultados de maneira previsível e constante, crescendo um mês depois do outro. Muito bonito, Tiago, mas como é que faz isso? Cara, a máquina de vendas se baseia num princípio criado por David Schock do blog For Entrepreneur, onde ele explica o passo a passo que uma empresa precisa ter pra projetar o seu departamento de marketing de vendas em torno do cliente. A maioria das empresas, quando pensa em marketing e vendas, ela pensa sempre nela, no resultado, no conquista, no quanto ela quer. E nunca projeta esse resultado ao redor do cliente. A grande verdade é que você não vende. Tiago, como que eu não vendo o cara? Tu tá maluco? Não, você não vende. Você ajuda o teu cliente a comprar. Um bom processo de vendas, ele ajuda o cliente a tomar a melhor decisão pra ele. Pensa que o teu relacionamento precisa ser de longo prazo. Não é fechar de uma vez e adeus cliente e seja feliz. Não. É você interagir, você gerar valor e você conseguir ajudar. O teu cliente a tomar a melhor decisão. Então, máquina de vendas, ela tem quatro passinhos muito importantes. O primeiro é você definir a tua estratégia de crescimento. Como é que você vai ficar grande? Por que você vai vender mais que o teu concorrente? Qual que é a tua estratégia pra ter uma escala maior ou pra ter uma diferenciação maior? Definir qual é a minha estratégia, o meu próximo passo é definir como é que eu vou adquirir clientes. Toda empresa que fica grande, ela é muito eficiente em distribuir o seu produto. Você pode ter um time de vendas, você pode fazer vendas automáticas, você pode ter um e-commerce, você pode ter parceiros de distribuição, parceiros de revenda. Não importa qual canal você vai explorar, você precisa definir qual canal você vai se tornar absurdamente eficiente pra produzir pessoas interessadas no teu produto na quantidade que você precisa pra bater tua meta. Bom, um livro muito bom sobre isso é o livro Traction. Inclusive, eu escrevi o prefácio dele, foi publicado no Brasil pela editora HSM e agora tá indo pra editora Alta Books. Inclusive, em breve teremos o livro do Tiago Reis, da Growth Machine, dentro da Alta Books. Dominei, defini a estratégia, dominei meus canais de aquisição, meu próximo passo é dizer qual que é o meu processo de vendas. Como que eu vou fazer algo de maneira repetitiva, garantindo que o meu time, a cada nova venda, fique melhor em executar essa rotina. Já reparou que quando você, por exemplo, é uma planilha, você vai lá, copia e cola cada uma das células, você vai fazendo isso lentamente. Quando você se torna, quando você passa a fazer isso durante algum tempo, você começa a fazer meio que no ponto automático. Chega uma hora que você nem pensa mais, você tá só aqui nos atalhos indo muito rápido. Tudo aquilo que você faz de maneira repetitiva, você fica melhor. Primeiro dia que você foi na academia, foi difícil pra caramba. Segundo, um pouco mais fácil. Terceiro, até que chegou uma hora que você tava ali no automático, fazendo automaliação ou fazendo qualquer coisa que você repete, você fica melhor. O que não deixa você bom? Quando você tem muita variação, cada hora você faz de uma maneira diferente. Definir teu processo de vendas é definir qual que é o passo a passo que teu time vai ter para chegar na frente de um cliente e para adquirir um novo cliente. Fechei essas três etapas, se você quer ficar grande, se você quer vender mais, se você quer bater meta, você tem que fazer isso em grande escala. Você tem que acelerar a tua linha de produção. Você tem que botar volume nessa brincadeira. E não tem como fazer isso sem tecnologia. A última coisa que você vai fazer é definir qual que é o teu stack, qual tecnologia você vai usar. Na Growth Machine, a gente sempre recomenda, tanto nos nossos workshops, quanto nos nossos treinamentos, o uso do Pipe Drive. Nós usamos o Pipe Drive aqui a fundo, somos especialistas no Pipe Drive. E o Pipe Drive ajuda a gente muito a pegar aquilo que a gente ensina como metodologia e transmitir para dentro de uma estrutura que vai ajudar nossos clientes a executar melhor. Inclusive, vou deixar um link aqui embaixo do Pipe Drive com desconto, se você quiser se tornar cliente do Pipe Drive. Se você ainda não tem o CRM, vai lá, clica, usa, que a gente em breve vai lançar um curso mostrando como você usa o Pipe Drive para chegar na alta performance. Fechei esse bloco, minha máquina de vendas está pronta. Então, Tiago, qual que é o passo a passo? Bora recapitular? Bora. Estratégia de crescimento, canal de aquisição, como você vai gerar tração, sistematização de vendas, qual vai ser teu processo de vendas e tecnologia para escalar. Seguiu esses quatro prazos, você tem a tua máquina de vendas montada, seguiu cada uma dessas etapas, você conseguiu estruturar. Tiago, agora tudo que você me falou, me parece que vai levar muito tempo, me parece que eu vou ter muito trabalho. Não, aí que está. Você tem que começar o mais rápido possível, você tem que conseguir pequenas vitórias para que você se empolgue e implemente mais. Quando a gente fala de gestão de projetos, tem dois tipos de projetos. Tem o projeto clássico, que o pessoal normalmente chama de cascata, que leva anos e anos e anos e você nunca termina. Tem um cronograma com uma atividade depois da outra e o prédio só está pronto depois da última etapa. E existe um outro tipo de projeto que a gente chama de projeto ágil. Uma metodologia que ganhou muita visibilidade foi o Scrum, que nada mais é do que, em vez de você fazer um projeto longo, você fazer pequenas sprints, curtas execuções, que você está sempre entregando valor e implementando alguma coisa. Então, em vez de você gastar seis meses montando o teu processo de vendas, cria um protótipo. Bota para rodar, testa com poucas pessoas, aprende com poucas pessoas. Funcionou? Expande. Não funcionou? Modifica. Dois hacks importantes para você botar essa máquina de vendas para funcionar rapidamente dentro da tua empresa. A gente tem um workshop chamado Growth Lab. Em um final de semana, junto comigo, começando na sexta noite, terminando no domingo, você monta toda a tua máquina de vendas. O que você vai fazer dentro do Growth Lab? Então, domingo eu vou falar sobre o plano de execução 10x. Como é que você entra para o All In? Como é que você para de executar em 50% de energia e você bota 200% de energia? Para que você consiga ter muito mais resultado em 12 meses do que você não tem em 5. Por que eu não posso fazer isso eternamente? Porque você vai gastar muita energia. É igual botar nitro dentro do combustível, dentro do motor do carro. Depois de muito tempo, o teu motor para. Então, eu vou te botar num estado de execução que você vai para uma velocidade diferente. Vou te mostrar como você executa uma velocidade diferente. Entenda que isso é só para você alavancar. Depois que você alavancou, cara, você estrutura, bota a gente e sai da operação ou diminui a tua necessidade na operação. Sexta-feira a gente vai fazer só isso. Sábado o dia inteiro, Kanban Prospect e Sales Model Canvas. Duas metodologias que a gente usa para prototipar processo de prospecção e processo de vendas. Aqui no canal você vai ver alguns vídeos sobre isso. Você pode assistir e tentar implementar sozinho. Mas lá você vai estar junto com a minha mentoria e com acompanhamento do meu time. A gente vai validar e bater cada um dos pontos que você vai estar construindo o teu processo de vendas. Fiz os dois. No domingo a gente trabalha. Primeiro, parametrizando o Pipedrive. Depois, parametrizando o MeTime. Depois, parametrizando a nova vida tecnologia, a plataforma Nexo, que é uma plataforma de geração de lead. Depois, o Sales Doc, que é a tua plataforma de envio de proposta. E você sai com isso tudo montado, pronto para dar play. O que você pega? Você vai pegar durante um período gratuito, usar todas as ferramentas para gerar a tua primeira venda. E já vai gerar receita, tanto para pagar o investimento no Growth Lab, quanto para contratar cada uma dessas ferramentas. E botar a tua máquina de vendas para funcionar em um final de semana. Cara, Thiago, não sei se eu vou para o Growth Lab e tal. Beleza. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você se inscrever. Você vai poder ver como é o próximo Growth Lab. Analisa. Se tiver em dúvida, lá tem um formulário. Meu time vai te ligar, vai tirar todas as tuas dúvidas e te ajudar a tomar essa decisão. Se você não puder ir para o Growth Lab, usa os seus Model Canvas e o Kanban Prospect para montar o protótipo do teu processo de vendas. Porque ali você vai conseguir rapidamente testar, se empolgar e ir para cima. Vamos para cima.